Bom dia, galerinha! Essa aqui é minha e-mail, Marlada. Oi, galera! Então, agora eu vou tomar um banho, né, meus amores, que são o meu dia. Caralho, que sim! São o nosso dia de férias. A gente vai ir pra... a gente vai se mudar. Gente, agora eu vou tomar um banho para ir pra casa da minha avó, né? Olha como eu já tô arrumada! Olha, galera! Olha aqui, peraí, por aqui. O nome dela é Luísa, meu nome é Lara. Então, eu tô aqui, ó. Já peguei o nosso pedaço de férias. Vamos lá procurar o meu biquinho. Achei, galera! Essa é minha blusinha de tomar um banho. Peraí. Essa é a supa que eu vou.